Oi gente, a agenda cultural do fim de semana tem muita coisa boa. MPB, carreata de carros antigos, Fenasul, semana da consciência negra, mutirão, indicações de filmes e séries e muito mais. Sexta tem um show Metamorfose com Rainy Agatha, que propõe uma linguagem inusitada tanto na releitura de músicas brasileiras conhecidas, como no formato da composição de sua banda. O repertório alcança todas as idades, classes sociais e gêneros. Traz em suas 15 músicas pérolas da MPB como Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Elsa Soares, entre outros. A transmissão é pelo canal do Sesc Goiás no YouTube a partir das 20 horas. Dia 18 de novembro é comemorado o Dia Municipal do Fusca e dia 19 o Dia Nacional do Opala. E para os amantes dos veículos, sábado acontece uma carreata com aproximadamente 150 modelos de carros antigos que percorrerá várias vias da capital. O ponto de partida é o passo municipal às 9 horas, passando pelo Cepal do Setor Sul, Alameda Botafogo, Avenida Paranaíba e vários outros pontos até chegar no Parque Mutirama. Domingo tem show com a cantora Cristiane Couto em Goiânia, em mais uma belíssima homenagem aos compositores goianos. Cristiane já conta com mais de 30 anos de carreira, além de representar um forte nome da música goiana e contribuir para a difusão da música popular brasileira. Ela já se apresentou por diversas cidades do Brasil, além de ter se apresentado nos Estados Unidos. A apresentação é no Mercado Popular da 74, Setor Central, às 19 horas, com entrada gratuita. Se você é fã da cultura gaúcha em geral e adora comer um bom churrasco, pode ir direto na 14ª Fenaçu, em Goiânia, a tradicional feira de cultura sulista com atrações típicas gaúchas. O evento já é tradicional na capital e é considerado um dos maiores da cultura gaúcha no Brasil. que reúne diversas atrações culturais, dança, moda, produtos típicos e, é claro, a gastronomia sulista, marcada pelos vinhos, chocolates de gramado e carnes. Então anota aí os dias e horários. De segunda a quinta, das 16 às 22 horas, sexta das 16 às 23 horas, sábado e domingo das 12 às 23 horas. A Fenaçu acontece do dia 20 a 28 de novembro, no Goiânia Arena. Ingresso, R$ 8,00 para todos. Menores de 10 anos não pagam entrada. Para lembrar e celebrar a Semana da Consciência Negra, no sábado acontece a Feira Multiétnica em Goiânia. O objetivo do evento é valorizar e dar visibilidade para a diversidade étnica, com o Fomenta à Produção e ao Empreendedorismo. A feira é no Cepal do Jardim América, das 16 às 20 horas, com acesso aberto e gratuito para todos que quiserem fazer uma visita. Sábado e domingo acontece o primeiro mutirão Iris Resende. Além de serviços e atendimentos diversos para a população da região noroeste, tem atrações culturais com muita música, dança, arte circense e espaços de leitura para a comunidade. A abertura, no sábado, é por conta do violinista Lucas Santana, a partir das 8 horas, com vários sucessos da música popular brasileira. Às 10 horas, a banda Sinfônica Jovem de Goiás apresenta ao público um repertório bem eclético, com canções que agradam aos mais diversos estilos, como músicas de Michael Jackson, Los Hermanos, Leandro e Leonardo, entre outros. O local do mutirão é na Praça da Feira do Setor Morada do Sol, acesso pela Avenida Mangalô. Chegou a hora de você ficar sabendo das estreias na Telona. A Vitória Coimbra está chegando com novidades. Oi, Vitória, quais são os destaques? Olá, Raquel. Olá para quem está ligadinho em mais uma agenda cultural. Hoje as nossas indicações estão bastante emocionantes e legais, hein? Então, vamos conferir? Para quem gosta de ação, não pode deixar de assistir o filme Alerta Vermelho, que estreou na última semana na Netflix e veio se montando no top 3 das mais assistidas no Brasil. Em Alerta Vermelho, no mundo de crimes internacionais, quando a Interpol emite o Alerta Vermelho, o melhor investigador do FBI, John Hartley, entra em cena para localizar e capturar um dos criminosos mais procurados do mundo, o Bispo. A ladra mais bem sucedida em roubos de obras de arte do mundo inteiro e a mais procurada também. Para isso, Hartley precisará se unir com o pior dos piores, Nolan Booth, para se colocar em um ousado plano de assalto para capturar o Bispo. Essa grande aventura vai levar o Pio ao redor do mundo, desde selvas até pistas de dança e prisão isolada, mas para isso, terão enfrentar a companhia constante um do outro. Mas, quando se juntam dos investigadores e dois ladrões, tudo pode acontecer. Vamos ver o trailer e se emocionar um pouco aí com o que tem. Esperando por vocês? E se senti-me up, me framedi. A few clever keystrokes, e oof. Bye-bye, Agent John Hartley. Ela vai steal Cleopatra's eggs. They're priceless. Se vi for witnesses, eu vou concluir meu nome no próximo 1 thêm de novo. Lips do seu neck. Even se eu não partners com você, você ainda não tem apenas um braço. O que é a planta, filho de um... Olha? Fez-e-pez-e Oh, 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 oh Você tem que ser o dumbest homem na Terra Você parece mal É óbvio Como você está indo com seu 4 milhão crime? 5 segundos rule This is a marriage of convenience. We want a divorce, and I'm keeping the kids. Are you kidding me? What? This is hard! You tried to beat me. That's the idea. Are you not entertained? Oh, yo, yo, me. This is my last day. You should know. Trusting a thief can be dangerous. Oh, what the fuck? E pra quem gosta aí de uma série gostosinha para poder assistir com a família, não pode deixar de acompanhar a série um dia de cada vez. Nessa adaptação da série clássica, uma mãe solteira cubana-americana educa seus filhos com a ajuda da sua mãe. A série possui três temporadas da Netflix e cada episódio tem duração de 12 a 32 minutos. Perfeito para maratonar, não é mesmo? Com o filho a trilha. Obsessed with her. I swear to God, if that via hot calls me Maria one more time. Mrs. Doyle has Alzheimer's. Oh, no, I'm so sorry. Hey, I'm messing with you. She's just racist. What happened to your face? What happened to your face? I'm sorry. I was hanging out with my friends. It's hard to turn it off. We have a problem. Your daughter does not want to have a kinsis. What? We already booked the room, and I found a great band. Okay, it's your brother with an iPod and a playlist, but it's a very good playlist. I went to war, I got hurt, and when I came back, there was an organization set up to help me and other veterans get the help we need. Elena! Something came in the mail! I did it! Screw you, heartbreak! No, no, she didn't mean that, heartbreak. Keep it together for your friend. I think it's time to leave. I thought you said I was supposed to keep it together. That's true. We're not doing a regular debate. We argue the opposite side to better understand each other. So I'm you. So you want to crush my heart into pieces? That's not me, that's her. You make me sound like I have an accent. I haven't even shown you guys the best part. Play my jam. No! Unbreak my heart. Everybody! Unbreak my heart. Unbreak my heart. Unbreak my heart. Unbreak my heart. Well, guys, now it's just to get your cup and cover it and follow us on the best. We'll see you next week on Agenda Cultural with more news. I'll see you next week on the studio, Raquel. So, guys, now it's just to choose your favorite program and enjoy the weekend. I'm sorry for you. We'll see you next week on Agenda Cultural. See you next week on Agenda Cultural. See you next week. Agenda Cultural. We'll see you next week on Agenda Cultural. See you next week on Agenda Cultural. Legenda por Sônia Ruberti